E aí, pessoal, como vocês estão? Estão todos bem? Espero que sim, hein? Então, galera, mais um vídeo aí do meu mundos. E o vídeo de hoje é como pegar o Fortbyte 34. Isso aí, galera, tamo junto. Então, quem não for inscrito, se inscreva. Vamos crescer junto, galera. É isso aí. Deixa aquele gostei, divulguem pros abiguinhos. É isso aí, galera. Obrigadão mesmo pela força que vocês estão me dando. E vamos nessa. Vamos que vamos, sem mais delongas, pegar esse Fortbyte 34. Que é encontrado entre um garfo e uma faca. Vamos ver onde é esse lugar curioso aí, galera. Então, sem mais delongas, só vem comigo. Só vem, só vem. Então, galera, aqui já no nosso lobby. Já vamos ver que lugar é esse do garfo e faca. Vamos seguir aqui, ó, Campos Fatais. Vamos aproximar aqui, perto desse drone aqui, ó. E por curiosidade, galera, ó, aparece um garfo e uma faca. Olha só. É o desenho do mapa, galera. Então, sem muitas delongas, vamos colocar aqui entre o garfo e uma faca, né? O Fortbyte. Então, vamos marcar aqui, ó. E vamos cair lá, pegar o nosso Fortbyte. Então, vamos lá, sem mais delongas. Vamos clicar em saltar. Isso aí, galera. Saltamos aqui com o Steel. Já estamos vendo ali o nosso garfo e a nossa faca. E vamos que vamos, galera. Vamos lá. Caindo aqui. Olha lá, olha lá, galera. Parece muito um garfo e uma faca. Jamais imaginaria isso. Olha lá, vamos ver, ó. O pessoal tá caindo aqui, ó. Olha lá. O pessoal tá caindo. Deve estar em busca do Fortbyte também. Ó, eles caíram aqui, ó. Provavelmente deve estar aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Aqui, galera, ó. Então, galera, voltando aqui, ó. Olha só, o 34. Só pegar e coletar. E já era, galera, ó. Facinho. Desceu aqui no garfo e faca. Tem um lugar aqui embaixo pra vocês pegarem. É bem simples, bem fácil. É bem interessante. Eu nunca esperaria que o garfo e faca seria assim, galera. Pensava que ia ser algum tipo objeto, sabe? Mas é tipo um desenho do mapa, tá ligado? Muito legal. Muito legal mesmo, galera. Criatividade deles. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquele gostei maroto. Não esqueçam de se inscrever no canal. Divulgar pros amiguinhos. Não esqueçam de conferir a descrição. E juntos somos mais fortes. Opa! Isso aí, galera. Brigadão mesmo. Obrigado mesmo. Vocês são demais. E espero vocês no próximo vídeo. Comentem. Deixem sugestões. E é isso aí, galera. Fiquem com Deus. E até a próxima. Espero vocês lá, hein? Até! Até! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.